Música Eu vi um menino Nascido como uma estrela Eu vi os seus sonhos lindos Eu vi o seu rosto A briga graça em seu olhar Eu vi a estrela do céu Anunciar Eu vi um coro de anjos Com arcanjos a cantar Eu vi a glória de Deus encher a terra Como as águas sobrem o mar Como as águas sobrem o mar Como as águas sobrem o mar Eu vi Eu vi o menino Nascido como uma estrela Eu vi os seus olhos lindos Quem diria Eu vi o seu rosto Havia graça em seu olhar Eu vi a estrela no céu Anunciar Eu vi um coro de anjos Com arcanjos a cantar Eu vi a glória de Deus encher a terra Como as águas Como as águas sobrem o mar Como as águas sobrem o mar Eu vi o menino Eu vi o menino Eu vi o sol Eu vi o sol Eu vi o sol Eu vi o sol